Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí pro canal e seguinte né pessoal, hoje um vídeo muito especial e muito bacana que eu trago pra vocês, que é um vídeo especial agradecimento aí de 300 mil inscritos né, que graças a vocês a gente atingiu essa marca aí nos últimos dias, beleza? Outras coisas também, o canal no dia 20 de abril fez 3 anos né, queria agradecer todo mundo aí que lembrou da data, muita gente comentou né, nos vídeos na época lá, isso já tem o que? Um pouquinho mais de um mês né, é, um mês e 15 dias mais ou menos né, então agradecer todo mundo que lembrou da data e também 30 mil seguidores no Twitter né, nunca pensei que a gente ia chegar tão longe assim né, no vídeo que eu mostrei a plaquinha do YouTube que tá aqui né, de 100k, eu até comentei que nunca imaginei que ia chegar a 100 mil inscritos, quem dera então a 300 mil né, a menos de um ano depois da gente atingir aquela marca, beleza? Então é isso aí né pessoal, um vídeo bem rápido, vocês já devem ter visto aí pelo título que também eu vou mostrar um pouco do meu setup, é muito tempo que eu queria trazer pra vocês isso né, mas falta também um pouquinho de iluminação boa aqui no meu quarto, falta uma câmera boa, a webcam, eu não vou gravar o setup com a webcam porque ela não alcança aqui né, ela não ia conseguir passar pela frente do monitor, ela fica atrás, o cabo passa totalmente por trás da mesa, então não ia ter como a gente chegar lá na frente né, mas eu vou tentar gravar com o celular mesmo, a gente tem, eu acho que dá pra gravar em 5 minutos na resolução de 1080p né, o celular não tem tanta capacidade assim pra armazenar os vídeos, mas vai dar pra mostrar bastante coisa né, acho que vocês vão gostar bastante né, então se vocês gostarem né, comentem, deixa qualquer sugestão aí nos comentários, beleza? Então pessoal, depois do setup eu volto aqui pra me despedir de vocês né, e agradecer novamente a todos vocês pela marca que a gente atingiu, beleza? Bom galera, seguinte né, vamos mostrar aqui um pouquinho então do setup, eu comentei pra vocês que eu ia gravar com a câmera do celular né, então vai ficar um pouquinho ruim porque eu tenho que pegar uma câmera melhorzinha, eu ia até gravar com essa webcam aqui, que é a webcam que eu faço, porque eu costumo fazer os vlogs né, mas ela não tem um cabo muito comprido, então não ia dar pra chegar tão na frente, beleza? Então vamos começar aqui né pessoal, tenho dois monitores né, que eu uso aqui, um pra jogar e o outro lá como monitor mesmo né, então quando eu tô jogando eu consigo visualizar bem o que tem lá no preview, lá no outro monitor né, esse primeiro aqui é um monitor de 24 polegadas da LG né, da LG 24 polegadas Full HD, e esse aqui é um AOAC que inclusive era do Alan né, quando ele foi pra Portugal eu acabei pegando o dele, comprado né, não peguei, mas enfim né, 23 polegadas também Full HD atende muito bem, beleza? Aqui em cima tem o headset que eu tô usando agora né, headset da Thermaltake, que é o Console One, ele é um fone muito interessante porque ele tem bastante saída né, então você pode usar com diversos tipos de console, PC, televisão, você pode fazer o que quiser com ele né, meu mouse, o mouse da SteelSeries, inclusive eu trouxe o unboxing pra vocês, assim como o teclado da Cooler Master né, é um teclado mecânico, meio barulhentinho, mas ele realmente é muito bom. A webcam que eu gravo pra vocês aqui, os vlogs, é da Logitech né, acho que é, não lembro o nome dela velho, C920 ou alguma coisa assim né, esse microfone aqui que eu costumo trazer somente nos vlogs, eu até quero ver se eu começo a usar ele em alguns vídeos, que é um Samsung C01U acho, acho que é isso né, um microfone muito bom, principalmente pra trazer vlog né, vamos continuar, tem o controle do Xbox 360, tá aqui o nosso PS4 né, que é aqui onde a mágica acontece, controlinhos né, controlinho do PS4 e do PS3, quem gosta aí mais o controle do PS3 né, comente aí embaixo porque realmente pra mim o controle do PS3 é muito melhor, acredite ou não né, tem uma placa de captura aqui que é o gato né, eu utilizo ela somente para o PS3 que tá aqui de pezinho, coitadinho faz tempo que eu não ligo ele, mas faz tempo que eu quero trazer pra vocês aí, continuar com a nossa série de Skate 3, e também gravar com a galera do GTA do PS3, beleza? Ali tá alguns modems, e aqui tá o modem da minha internet, que é o que eu tô utilizando agora né, que é a internet de fibra ótica, ela é de 20 MB, ela não é grande coisa, mas ela realmente tem 20 MB de upload, então, pra gente que utiliza muito o envio de arquivo, isso é bastante interessante né, pra quem não conhece o fiozinho da fibra ótica, muita gente acha que é muito fio, muita gente acha que é mais comprido, mais largo né, ele é realmente um fio muito fininho pessoal, inclusive esse azulzinho aqui ó, ele é coberto né, por uma capa, mas o que faz toda a mágica acontecer é esse aqui ó, eu acho que, eu tenho certeza que ele não vai focar, vamos ver, ah mas não vai focar né, ele tá aparecendo, tá brilhandinho aí ó, é um fio muito fininho, e que estraga muito rápido né, então, tem que tomar bastante cuidado, e o PC realmente tá aqui embaixo né pessoal, que é o PC que eu uso pra gravar, e editar os vídeos pra vocês né, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa lá de dentro, dá pra ver mais ou menos né, não vou tapar o microfone também, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né, do geral, enquanto eu falo do PC, lá atrás tem algumas coisas né, tem alguns jogos, tem a placa de 100k, lá em cima algumas caixas, eu gosto muito de guardar caixa né, mas ali realmente são jogos de PS3 né, do PS4, que é um PS4 de 500GB, eu não tenho nenhum jogo em mídia física né, são todos em mídia digital, inclusive, tá bem cheio já, o HD dele né, dentro do PC pessoal, eu tenho uma placa de captura também, que é da Vermídia, que é uma placa de captura interna, acredito que vocês não vão conseguir enxergar, porque ela é bem pequena né, mas o PC é um Core i7, tem 8GB, se não me engano, de memória RAM né, e uma GTX 760, por enquanto, tá me atendendo muito bem, o PC pra gravar, eu ia editar pra vocês também, beleza? Mais alguma coisa pra falar? Acredito que não né, aqui tá o nosso forninho, teclado, mouse, também tem 3 HD de 1TB né, que às vezes até faz um pouco de falta, mais um pouquinho de espaço, beleza pessoal? Tamo gravando agora aqui ó, às 5h12, é isso? Exatamente isso né, 5h12 da tarde, tá até ficando um pouquinho escuro, a imagem do vídeo não vai ficar muito boa, porque a iluminação do meu quarto, como eu já comentei antes, realmente é bem ruinzinha, beleza? Mas então acho que seria isso aí pessoal, vamos voltar lá pro, pra gente, só pra agradecer vocês né, e já voltamos. Então é isso aí né pessoal, espero que tenham gostado, um videozinho bem diferente, que eu trago aqui pra vocês né, não costumo trazer muito vlog, trazendo um pouquinho do meu setup, e também agradecendo vocês aí, pela marca que a gente acabou atingindo, de 300 mil inscritos, que é uma marca bem expressiva né, eu nunca pensei que ia chegar a 100 mil, então quem dera 300 mil inscritos, é bastante coisa né? Então mais uma vez, agradecer todo mundo, eu vou deixar aí na descrição, os itens do meu PC, quem quiser ir lá dar uma conferida né, se tiver alguma dica ou sugestão, só deixar aí no campo dos comentários, beleza? Então acho que seja isso aí, a gente se vê na próxima pessoal, um abraço, falou!